Olá, bom dia, bom dia e bom dia. Eu me chamo Claudio Roberto Schumacher Jr. Sou estudante do terceiro ano da graduação de licenciatura em Letras Portuguesas e Alemão oferecida pelo IFPLA em parceria com o Instituto Ivotin. Bom, por que eu escolhi cursar Letras Portuguesas e Alemão e por que eu escolhi o IFPLA para cursar a minha graduação? Eu acho que a resposta para isso é muito mais simples do que se pensa. Eu escolhi o IFPLA porque o IFPLA tem quase 40 anos de caminhada na formação de professores de língua alemã, capacitados para atuar posteriormente não só a nível de Votir, a nível de Rio Grande do Sul, mas também a nível de Brasil. Muitos dos professores formados pelo IFPLA estão hoje atuando nas maiores e melhores escolas que se preocupam com o ensino da língua alemã em nosso país. Além disso, a gente sai daqui com um altíssimo nível linguístico e um variado leque metodológico. Um outro diferencial do IFPLA é que ele te proporciona, além da imersão completa na língua, uma imersão também na cultura e na história do país de origem dessa língua, no caso, a Alemanha. Um exemplo disso são os inúmeros shows, concertos, palestras e workshops que temos a possibilidade de participar, além de uma viagem para a Alemanha que ocorre no terceiro ano para os alunos com bom aproveitamento no curso. Tu te interessou pelo curso? Então corre e te inscreve para o vestibular de verão, que ainda dá tempo.